Continuar falando de ofertas, hoje é a última sexta-feira de novembro, dia muito esperado por alguns consumidores por conta da Black Friday. Como será que está a movimentação no centro de Florianópolis por conta dessa data? A Júlia Matos está ao vivo com a gente e vai nos mostrar tudo, né Júlia? Com você! Oi, oi Gabi! Oi, oi pra você que acompanha o SCC SBT, olha só! A gente está aqui no meio do centro já, tá? Veio para conferir essa movimentação que hoje deve aumentar com a última sexta-feira do mês de novembro. Vocês podem ver, a gente vai dar uma andadinha por aqui, vocês podem ver que o centro inteiro está cheio de ofertas, né? Todas as lojas, as vitrines estão black, então todas elas estão com promoção. A gente andou por aqui, tem balão por tudo, mostra um pouquinho, Alexandre. Tem balão por tudo, tem essas faixas pretas indicando as promoções por aqui. A gente viu, a gente vem andando aqui pelo centro, notou que tem promoções aqui de 20%, 30%, 40% até 70% de desconto. Vocês podem ver que está bem movimentado o centro. O centro de Florianópolis já é um local muito movimentado, mas agora com a Black Friday tende a aumentar. De acordo com o Procon, inclusive, as vendas devem aumentar mais de 20%. E agora, no horário de meio-dia, Gabi, as pessoas acabam aproveitando para sair, fazer pesquisa, ver como é que estão os preços. E falando em pesquisa, eu vou até chamar a atenção do pessoal exatamente para isso. A gente tem que aproveitar esse mês de ofertas, não só nas lojas físicas, mas também nas lojas online. Mas ter muito cuidado para não pagar, igual o Tiaguinho falou para a gente, né? Tiago Pires falou, o cuidado é para não pagar metade do dobro. Então a gente tem que pesquisar, é importante estar por aqui. O Procon, inclusive, deixa eu mostrar para vocês, tem uma tendinha aqui no centro de Florianópolis, muito próximo aqui ao Largo da Alfândega, para atender as pessoas, atender os consumidores que se sentirem lesados de alguma forma, né? Na hora da compra, na hora de fazer algum tipo de pagamento, ou na hora de conseguir alguma condição de pagamento na hora das compras aqui no centro de Florianópolis. Então atenção para o pessoal, quando virem para o centro para comprar, venham, pesquisem antes, venham informados para não cair nenhum golpe. A gente sabe que isso é muito importante. Então, informados e pesquisando, a gente sabe que aqui vão sair as melhores ofertas, as melhores compras. A gente viu que tem famílias por aqui, eu já vi, a gente conversou com algumas pessoas no começo, tinham pessoas comprando já os presentes de Natal, aproveitando para poder remobiliar a casa, né? Alguns compraram muitas roupas. Vou tentar conversar com algumas pessoas por aqui, enquanto a gente vai mostrando a movimentação. Moça, eu vou te parar um pouquinho, eu estou vendo que você está aqui com... Opa, não, não tem problema, gente. Muita gente com sacola por aqui. Deixa eu mostrar, tem mais famílias lá, Alexandre, também. Muita gente vindo com muitas sacolas na mão. Então, esse é o centro de Florianópolis nesse momento. Gente, muita gente correndo, muita gente com sacola. E, como eu disse, tem que aproveitar essas promoções, mas com responsabilidade, né? Com informação. Volto com vocês aí no estúdio, Gabi. Ah, Júlia, que bacana. Mas é importante mesmo ficar atento, principalmente se é algum produto que você já pesquisou antes, já sabia qual o valor estava, para ver se realmente está com desconto. Olha aí, imagens ao vivo de Florianópolis. Um calçadão com bastante movimento. Ô, Júlia, o sol apareceu nesta sexta-feira. Está muito calor por aí. Conta para a gente em relação ao tempo em Florianópolis neste momento. Oi, oi, Gabi. Repete um pouquinho para mim. Tem muita música aqui no centro, muita gente falando. Repete para mim um pouquinho. Claro, Júlia. Eu perguntei se o sol apareceu. Eu estou vendo aí o sol. Se está muito calor, como é que está o tempo? Está ventando? Ontem tinha um vento forte. Hoje parece que não tem mais, né? Então, Gabi, o pessoal está aproveitando esse sol aqui, aproveitando esse meio-dia de sol. A gente está passando aí por um período com muitas chuvas, né? Mas esse sol acaba ajudando também nessas compras, nas vendas, né? Acabam chegando mais pessoas aqui no centro também. Olha o pessoal dando oi. Tudo bem? O pessoal aproveitando aqui o centro de Florianópolis, né? Mas a gente não sabe se esse sol vai continuar por muito tempo. Eu queria que você me contasse também, né, Gabi? Conto sim, Júlia. Daqui a pouco tem a previsão do tempo completa. Hoje e amanhã, sol aqui em Santa Catarina, não é o que a gente mais queria depois de um período aí de chuva.